O mundo está gritando Já o grito da vitória Quem luta e sai vencedor Seu turco der um grito É um grito A seu favor Um caboclo apaixonado Grita o grito da paixão Camelo grita na rua Pra poder ganhar o pão Candidato também grita Pra ganhar a eleição Pecador arrependido Gritando pede o perdão Valente grita na briga Depois grita Na prisão Com o grito do patrão O serviço sai dobrado Se atrasa o pagamento Quem grita é o empregado Mulher quando se assusta Seu grito é desesperado Grita o grito do desprezo Quem ama sem ser amado E o vai gritar no enterro Mais uma vez Mais uma vez Que é silvinado Torreiro grita na arena Na cama grita o doente Rico grita de alegria Pobre grita descontente Motorista também grita se alguém Para na frente O advogado grita pra defender seus clientes Com o grito de Dom Pedro O Brasil é independente Obrigado por assistir O salário do desprezo O amigo O que você sente? O que você sente? Amém.